Minhas asas têm fronteiras e os meus sonhos são reais Não há pássaros nos pios, feito notas musicais Razões sobre a cidade e a moça nem sabia Por instinto jamais pouso em terras de gente má Por instinto jamais pouso em terras de gente má Minhas asas têm fronteiras e os meus sonhos são reais Não há pássaros nos pios, feito notas musicais Razões sobre a cidade e a moça nem sabia Por instinto jamais pouso em terras de gente má Por instinto jamais pouso em terras de gente má E a moeira é muito longe pra ouvir o Irapuru Como cantar essa imagem do céu descendo o Xingu Na pureza do céu canto, senti força pra pedir Por esse mundo azul preto, sem amor, sem juriti Esse planeta de queijo onde o céu termina ali Plagrante sobre a utopia e a moça nem ver te vi Por instinto jamais pouso em terras de gente má Por instinto jamais pouso em terras de gente má Aplausos Aplausos Aplausos